Olá pessoal, quero mostrar para vocês como determinar uma linha de visada utilizando dados de um modelo digital de superfície, ou o que eles chamam de viewshade. Na realidade, essa é uma representação bastante importante para projetos de engenharia que precisam, por exemplo, determinar um local mais adequado para instalar uma torre de comunicação ou uma torre de telecomunicação, ok? Então, qual é o princípio? Você tem aqui, por exemplo, uma torre de comunicação e você tem aqui um conjunto de locais por onde, por exemplo, pode passar uma estrada e casas e você tem a ligação desses pontos até essa torre, quais são os trechos em que você não consegue enxergar essa torre a partir desses pontos, tá? Então, veja aqui, eu tenho o verde, é visível, então, qualquer ponto aqui, a partir daqui, eu consigo enxergar essa torre. Há alguns pontos aqui que eu também consigo, aqui especificamente, mas, onde está em vermelho, se eu estiver em pé aqui no terreno, eu já não consigo enxergar essa torre, ok? Então, como que funciona esse processo? Basicamente, ele vai calcular no raster as células, ou seja, os pixels, ele vai identificar os pixels que podem ser vistos a partir de um determinado ponto tomado como referência, tá? Então, você precisa definir no raster, olha, eu quero instalar aqui, quais são os pontos a partir desse em que eu consigo enxergar que distância, qual o limite. Isso é muito, muito útil em projetos de locação de torres, por exemplo, para diversas finalidades, ok? Então, no QGIS, nós vamos precisar de um modelo de tal de elevação, né, obviamente, para fazer exercício. Então, eu tenho aqui um modelo de uma área geográfica. E nós vamos precisar indicar aqui, pessoal, o local que eu quero tomar como referência, ou seja, onde que eu gostaria de posicionar aí o meu produto, ou, na realidade, eu posso pensar o contrário, né, eu quero, se eu posso simular, se eu colocar aqui, qual seria o raio de abrangência, né? Então, tem um complemento bastante interessante aqui no QGIS, que você pode, lá em gerenciar e instalar, que se chama captura de coordenadas, tá? Aqui você pode digitar, captura, e ele vai abrir aqui para você. No meu caso, está instalado. Se você não tiver, você instala esse complemento para você conseguir determinar a coordenada do local que você deseja, tá? Aí, ele vai ficar aqui no menu vetor, captura de coordenada, essa telinha aqui. Basta eu clicar em iniciar captura, e, por exemplo, clica no lugar que você tem interesse em saber a coordenada. Então, ah, eu quero aqui. Ele vai marcar um pontinho vermelho ali, e vai fixar a coordenada aqui para você. Então, você vai precisar desse valor de coordenada no algoritmo que nós vamos usar para determinar a linha divisada. Esse algoritmo, ele fica na caixa, no menu processar, caixa de ferramenta. Você vai digitar View. É a primeira opção que aparece aqui, ó, View Shed, tá? Essa é a ideia, o algoritmo que faz... Ele está dentro da biblioteca Grass, tá? Ele é o algoritmo que calcula a partir desse ponto vermelho que a gente deu para ele aqui, que nós vamos falar qual é a coordenada desse ponto. Então, nós vamos copiar e colar aqui, ó. Então, eu copiei daqui, ok? E colei aqui, ó, tá? Eu vou pedir para que ele use como dado de entrada o meu MDE. E aqui, ele vai calcular a partir desse ponto geográfico, quais são os pontos, os pixels, no caso, em que se eu estiver a uma altura de 1,70m e 5, a partir desse ponto eu consigo enxergar. Então, imagina você de pé aqui e você tendo 1,75m, qual seria o seu alcance de visão, tá? Então, aqui existem outros parâmetros que a gente nem precisa alterar. Mas uma coisa interessante é você dizer que ele te fale, olha, tudo que for zero é porque eu não vou conseguir ver a partir desse ponto com essa altura de 1,75m, tá? E tudo que for um é o que eu vou enxergar. Então, a gente marca essa opção. O nosso raça, ele tem 30 metros de resolução, tá? Então, isso aqui a gente verifica nas propriedades do arquivo. Aqui, tamanho do pixel, então, aproximadamente 30 metros. E eu preciso apenas dar um nome para esse arquivo de saída, tá? Eu vou denominar isso aqui de linha divisada. E é interessante a gente colocar a altura que a gente está considerando, no caso aqui, 1,75m, tá? Vou desmarcar a opção abrir arquivo e executar. Então, ele vai me gerar um raster, tá? Denominado linha divisada. E esse raster, ele vai me mostrar, pessoal, aqui se eu vier em propriedades, eu vou colocar aqui em simbologia, panda simples, falsa cor. E quero só duas classes, porque eu quero saber aonde eu enxergo e aonde eu não enxergo. Então, tudo que for... Aqui eu estou mudando a cor, tá? Tudo que for zero é invisível. Tudo que for um, eu enxergo a partir do meu ponto, ok? Então, aqui, ó, o ponto que nós determinamos está aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho as regiões, as regiões geográficas. E dentro dessa área de interesse, tudo que está em cinza, eu não enxergo a partir do meu ponto. Então, se eu instalasse uma torre de celular, por exemplo, naquele ponto, eu não... Ele jogou fora aqui o meu ponto. Eu não enxergaria, tá? Eu não conseguiria receber esse sinal estando a 1,75m de altura, tá? E tudo que está em azul é o que é visível, ok? Então, com isso, vocês aprenderam a traçar linha de visada no software de CQGIS para utilizar esse produto, o MDS, para gerar, por exemplo, uma representação dos locais mais interessantes para se instalar uma determinada torre para diversas finalidades, ok? Então, era isso. Até mais, pessoal.